Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês galera Dessa vez vamos fazer a nossa continuação aqui na nossa série do Bom de Guerra Kratos já tá aí preparado pra aniquilação E se você é novo no canal mano, como eu sempre falo Dá um ligo aí até o final do vídeo, tenho certeza que você vai curtir Tamo legendando o jogo bonitinho, tamo jogando no difícil Não morremos ainda nessa série, tamo bem mais da metade do jogo já Tivemos uma quase morte aí no vídeo passado Mas eu não contei como morte porque eu consegui dar o Halo de game ali rapidinho E é isso aí, então vai lá, clica no like, se inscreve no canal aí se curtiu o vídeo Ativa as notificações, comenta E é isso aí mano, vamos continuar aqui Matamos o Minotaurão no último vídeo né E vamos continuar cara Não estamos precisando de vida, tá tudo certo Então show E já vamos se preparar pra sair daqui desse lugar O lugar que aquele cara achou que a gente não ia conseguir né Lembra lá antes do templo Quando a gente acabamos de subir aqui no Cronos O cara ficou meio com receio e sabia que a gente ia morrer aqui E não aconteceu mano, o Kratos é o bicho piruleta mesmo né Aê, deixa eu tomar uma água aqui mano Aê, show Tamo fazendo outras séries aí no canal também De campanha de jogo só tamo fazendo do God 1 No momento né, do God 1 E do Uncharted 1 Os dois jogando no difícil, os dois legendados bonitinho Mano, no Uncharted, mano morri pra caramba até agora na série lá Mas convido todos a passar aí Também tamo fazendo vídeos de Battlefield Fiz um de BF4 esses dias aí Só dá uma passada lá no canal que tá show Talvez se a galera curtir mesmo Eu posso até voltar a fazer BF4 com frequência né Igual tô fazendo com BF1 mais ou menos Tem um tempinho já que não tem né Porque tá atualizando, minha internet é horrível Ó, dá pra gente ver aqui Tá, tô falando que já tá ficando podre já o bicho E deixa essa porcaria aí Caramba, tô com bastante Red Orb né Vai dar pra me dar um upgrade legal nessa magia que eu vou pegar agora Que é a magia mais forte do jogo, cara Vamos lá Lord Hades Your progress is impressive, Kratos But your skills will not carry you to your ultimate goal I offer you the souls of Hades itself The souls of the dead Who stand ready to fight by your side Take this weapon, Kratos Take this power And use it to defeat your enemies Oh yeah, então tá Adquirimos aí o exército de Hades, né De Hades Eu acho mais legal os nomes em inglês, mano Eu sempre pronuncio em inglês Aqui a... Eu não lembro se aqui a magia é infinita Eu vou testar A infinita, não a infinita Não a infinita Eu achei que era Uma torneia aí Vamos dar o upgrade ali Vamos soltar mais uma aqui Logo que acabar essa, né Essa magia não pode soltar duas em seguida Nossa, mano Por que que... O Kratos não defendeu, mano Por que que o Kratos não defendeu ali, cara Mas tá, beleza Tamo com a vida bem ainda Não tamo morrendo Dá pra pegar esse cara aqui, ó Pega ele rapidinho Agora o jogo, mano Vai ficar absurdo O que a gente não morreu Mais pra trás do jogo É possível a gente morrer agora, cara Porque... Não aqui Nessa parte aqui Mas assim que a gente sair desse tempo Daqui do... Do Kronos, né Dessa parte do Kronos Mano, o bagulho vai ficar insano, cara Tem partes... Absurda de difícil É isso mais pra frente aí Mas o mais difícil mesmo É o final, né O mais difícil é... Obviamente o final Eu acabo falando um monte aqui Eu não consigo parar de falar E acabo morrendo aqui no jogo Acabo tomando vários hits de trouxa, né Ah, beleza Morrer você também E show Yeah Hades com boca de caçapa aí, né Ainda bem que eles mudaram, mano Já falei isso Vou falar de novo Ainda bem que eles mudaram Nos outros gods, né No dois já tinham consertado Mudado a aparência do... Do Hades Horrível essa aparência aí Mano, é estranha demais Mas é isso aí Vamos aqui no túnel E vamos... Vamos sair dessa... Dessa porcaria desse lugar aqui Deu bastante vídeo aí No canal com essa parte Uma parte bem legal do jogo em si, né Show Vamos esvaziar aqui Já posso esvaziar, né Já tenho a cabeça lá do bicho Do... Arquiteto se eu não me engano Não, a tumba de arquiteto É ali na frente Eu não sei É a cabeça de alguém aí Cristalzinho Só ligar uma lâmpada aí É legal que... Tem umas runas Espécie de runa De... Eu não sei o nome correto, né Tipo o que tem lá no trailer Do novo god também Mas as nórdica, claro É interessante ver isso agora Deu uma batida aqui No fio do microfone É ruim que fica bem em cima Que acaba batendo Às vezes Já tá tudo certinho, né Que eu centralizei No vídeo passado Acho que sim, mano Acho que sim Vou trazer uns vídeos aí De outros jogos também Eu curto trazer vídeos de jogos Aleatórios de vez em quando Tô vendo algumas paradas aí No emulador Consegui um gravador de PC bom, né Porque o meu PC é fraco Consegui um leve aí Pra poder gravar uns emuladorzinhos No PC De boa Tô com vontade De gravar uns Joguinhos meio antigos E esse daqui, mano Esse daqui é uma eternidade Olha só Mas é um peso do caramba também, né Aí Show Certo Então é só ativar lá Para não é tudo Uma foto Reparem que é uma foto ali no No fundo Quando a gente chega Vai mudar a textura, ó Mudou E... É bem perceptível, né Hoje em dia Antigamente não Hoje tem jogos Muito mais bonitos, né Esse jogo é de quê? De 2004 Ou 2003 E depois foi só Remasterizado Para o PS3, né Defendi Deu certo dessa vez, ó Porque às vezes O Kratos defende Mas o bicho consegue Contra-atacar Mais rápido que ele E aí Só tem mais você, né Vem aqui você Aê Show Eu deixei uma caixinha ali Dá para me dar os upgrade Lá no poder já Deixei uma aqui Não deixei? Deixei, ó Dá para me pegar ela Poder Ó, é que não dá para ver, mano É agora, vai Será que eu peguei certo? Peguei certinho Poder E... Vou dar o upgrade ali Naquele poder Assim que a gente sair Desse lugar aqui Eu dou o upgrade É aqui, né Aqui Juntar o cristal E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Um custo muito alto, até mesmo para Kratos pagar. Vestido! Eu sei quem é que você serve! Volte ao seu mestre! Diga o Deus da Guerra que eu sou dele não mais. Diga-lo que ele não está seguro enquanto eu passei na Terra. Eu vou encontrar a caixa Pandora. E eu vou usar ela para ver ele tremble e caer antes de mim. Nossa, mas que cutscene longa, né mano? Bem maneiro a cutscene, mas longa para caramba. Vai demorar uma eternidade para legendar e é por isso. Vamos pegar essas paradas aqui. E o vídeo vai ser só isso aí, porque essa cutscene vai me custar um bom tempo para legendar ela bonitinho. Então é isso aí, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Só vamos pegar aqui para deixar pronto para o próximo vídeo a gente só sair desse lugar aqui. E continuar a jornada do Kratos. Vamos dar um save aqui. Já estamos com mais de 5 horas... Ah, e no último save, 4 horas na verdade, tinha 4 horas e meia. E já estamos com quase 5 horas de jogo, né mano? Eu falei que a gente ia zerar com 5 horas, mas... Estamos fazendo tudo certinho aí e não dá para ir tão rápido, né? Então é isso aí, até mais. Fui! E aí E aí E aí